E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo E nesse vídeo de hoje eu vou trazer a análise pra final da Copa do Brasil, jogo de ida A partida entre Grêmio e Palmeiras que está aí na tela pra vocês Que vai acontecer nesse domingo, dia 28 de janeiro de 2021, beleza? E antes de eu passar a análise pra vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo Se inscreve no canal se ainda não for inscrito E ativa as notificações também, porque sempre que eu postar vídeo aqui Você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá pra análise então, né? Esse jogo aí, muito esperado por todos, né? A partida que foi adiada, adiada, adiada muito por conta da reta final do Campeonato Brasileiro A final da Libertadores, Mundial de Clubes e tudo mais Então essa partida vai acontecer agora em Fevereiro O Grêmio, né? Vem pra essa partida como uma das melhores defesas da competição Se eu não me engano, o Grêmio tomou apenas um gol Pra chegar até aqui na final da Copa do Brasil dessa temporada Mas o Palmeiras, por outro lado, não deixa a desejar também no sistema ofensivo No sistema defensivo Até porque ali na seleção do Brasileirão, feita pela CBF O Everton goleiro foi premiado como o melhor goleiro da competição E também o zagueiro Gustavo Gomes Então, o sistema defensivo do Grêmio funcionando muito bem E o Palmeiras com grandes destaques também ali no sistema defensivo Então, não tem nem o que falar sobre o sistema defensivo dessas duas equipes, né? No setor ofensivo, nós temos ali o Diego Souza Com excelente campanha nessa temporada Como nove, né? O Diego Souza, ele se destacou no Palmeiras com a sete Jogando mais no meio campo E agora no Grêmio, vem se destacando com muitos gols feitos na temporada Como um camisa nove Então, o Palmeiras e o Grêmio tem muito disso, né? De jogadores que passaram pelo Palmeiras Passaram pelo Grêmio Passaram pelo Grêmio e depois foram pro Palmeiras também Tem muito essa questão de jogadores E o Diego Souza, hoje em boa fase É um deles, que passou boa parte da sua carreira E se destacou muito lá no Palmeiras Pra essa partida em específico Eu analisei bem, até porque é um jogo importante Um jogo que muitos esperam Muitos torcedores ficam emocionados Esquecem a razão, apostam muito pela emoção E o Grêmio vai jogar dentro de casa, né? Mas o Grêmio dentro de casa Sempre quando joga contra o Palmeiras O Palmeiras nos últimos anos Vem conseguindo ter um bom aproveitamento Jogando no estádio do Grêmio E por tudo que eu acompanhei Nessa temporada Das duas equipes, eu vejo um time do Palmeiras Mais completo do que esse time do Grêmio Tanto é que o técnico Renato Gaúcho Tá balançado no cargo Se ele não ganha essa Copa do Brasil Com certeza vai ser um divisor de água Pra permanência dele Na próxima temporada do time do Grêmio Enquanto que o técnico Abel Ferreira Não é questionado em nenhum momento Então isso só demonstra o quanto o trabalho Que vem sendo feito no Palmeiras É recompensado Enquanto que o trabalho que vem sendo Feito pelo Renato Gaúcho É um pouco questionado Então sabendo de todos esses pontos Eu vejo um jogo muito equilibrado Não acredito que o Grêmio possa vencer essa partida Eu acredito numa tendência de empate E dentro de casa as coisas serem resolvidas A favor do Palmeiras Lá na 1.8 nós temos o mais 0.25 Palmeiras A 1.78 Eu acho interessante essa aposta Eu acho que Essa linha era pra estar no handicap 0 Handicap 0 Menos 0.25 Palmeiras Por tudo que eu comentei com vocês O Palmeiras tá mais completo Um trabalho que não é tão questionado E por isso Mais 0.25 Palmeiras É a minha sugestão de aposta Lá na 1.8 A beta tá pagando 1.78 Beleza? Se você concorda ou discorda Da minha análise É importante que você deixe sua opinião Né? Nos comentários E mostre porque é que você não vê valor do Palmeiras também É... Se você curtiu a minha análise E se você for fazer essa aposta E não tem conta ainda A 1.8 beta O link pra se calhar achar Tá na descrição E é isso, né? Nos vemos aí com mais análise pra vocês Nos próximos vídeos E é isso, né? E é isso, né? E é isso, né? E é isso, né?